Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Então gente, eu queria falar um pouquinho sobre esses produtos naturais que eu gosto de usar muito, ok? Então, medicina moderna, muito arrogante, porque ela só empurra em você as coisas sintéticas. Então, a vitamina E, ela é mágica, ok gente? Ela é mágica, ela faz as células da pele produzir mais rapidamente, ok? E ela protege com o ORAX. Sabe que a sua mangueira lá atrás, no quintal, ela racha? Porque ela é bombardeada pelos radicais livres, não é? Então, essa vai proteger contra radicalismo. É só comprar na loja de vitaminas, ok? A próxima que você compra na farmácia, gente, é o retinol, vitamina A. A vitamina A é muito interessante, porque ela deixa a pele mais gorda. Olha só a vozinha, a pelinha dela tão fininha, dá uma peninha, né? Quanto mais fininha a pele, porque ela fica fina? A stress, o cortisol, o hormônio de stress, deixa a sua pele bem fininha. Então, o retinol é deixar a sua pele grossa. Tá aí, gente? A pele superficial, nossa, os modelos de prazer é outro nível, gente. Olha, ajuda, sempre alegre, nada demais. Então, na verdade, essa ela sericaça, né? A aspirina, ela é natural na natureza. E o que ela faz? Ela tira essas peles mortas que estão em cima e deixa as peles embaixo, gerar células novas. E, finalmente, como é tudo um pouquinho oleoso demais, gente, eu gosto de jotobá. Aquela árvore brasileira bem alta na floresta brasileira, eu adicionaria, como sou meio marronzinho no uso, mas eu adicionaria um creme de jotobá, porque é um protetor natural. Sabia que muitos protetores de sol são mais perigosos do que o sol? São sintéticos, eles causam mais câncer, eu era químico antes de ser médico, do que o próprio sol. Então, quero que você compre creme de jotobá. E eu gosto de colocar um pouquinho de oxigênio, né? Qualquer antibiótico baseado em oxigênio, aqui é chamado Clearacil, é benzoproxide, né? E daí mistura tudo juntinho. O que eu acho que é um pouquinho de oxigênio, né? Qualquer antibiótico baseado em oxigênio, né? Um pouquinho de oxigênio, né? Qualquer antibiótico baseado em oxigênio? Obrigado.